Joaquim Levy também defendeu as reformas do PIS e da COFINS. Para o ministro, elas são necessárias para que a economia avance. A gente não está fazendo essa reforma para aumentar a carga tributária, e muito menos é querer fazer com um ardil. Então o que a gente quer fazer é o que a gente está dizendo, o que a gente quer fazer é simplificar a vida das empresas, tornar a vida delas mais fácil para elas poderem se dedicar naquilo que elas são boas. A empresa existe para produzir, para dar emprego, para criar riqueza.